Olá, eu sou Cíntia Alves e este é o Caminhos da Criação, um programa criado pelo Instituto Arte na Escola para conversar com artistas sobre processos de criação. E hoje nós estamos aqui com o músico, compositor e arranjador Tiago França. Ele é integrante do trio Meta Meta e líder da banda e bloco Charanga do França. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigado. Valeu, valeu o convite. Tiago, a primeira pergunta é a clássica, mas que também é uma curiosidade. Como é que surgiu a música na sua vida? Olha, surgiu desde sempre. A música em casa, sempre muito presente. Meus pais gostavam muito de música, os meus avós gostavam muito de música. Do lado do meu pai, todo mundo toca um instrumento, toca alguma coisa. Era bem comum os encontros de família ter música, ter gente tocando e tal. Do lado da minha mãe, um pouco menos, mas tinha uma influência muito grande da minha avó, que gostava muito de cantar. Ela chegou a participar de uns programas de rádio, de auditório, antes dela casar. E, inclusive, no meu primeiro disco, eu levei minha avó para gravar uma música comigo. Ela cantou uma música lá e tal. Então, assim, sempre muito presente dentro de casa. Não do jeito formal, profissional, mas sempre ouvindo muita música, sempre com muita referência e tal. Então, nesse sentido, eu tive muita sorte, porque ouvia coisas muito diferentes. Meu avô paterno gostava muito de choro, gostava muito de samba, sambas mais antigos, mais clássicos. Minha avó materna gostava muito de samba, gostava muito de jazz. Ela tinha muitos discos de big band. Então, essa sonoridade dos sopros e tal, vem muito da convivência com ela. E eu acredito que, em algum momento, me ocorreu isso quando eu era criança. Eu não tenho muita lembrança, quer dizer, muita lembrança não. Eu não tenho nenhuma lembrança de ter visto, em algum momento, um saxofone e ter falado assim, ah, eu quero por conta disso, por conta dessa música. Mas eu lembro que, desde muito novo, eu queria, eu falava que eu queria tocar saxofone. Meu pai, um tempinho assim, não levou muito a sério e tal. E aí, com 10 anos de idade, eu comecei a estudar. E aí, logo na sequência, eu já ganhei um saxofone e tal, e daí foi só a ladeira abaixo. Mas não tem, assim, não tem um evento, não teve um dia, alguém que eu vi na TV, num filme, não tem nada. É uma coisa assim que eu não sei de onde vem, eu não sei explicar. O povo da minha família também não sabe. Eu tenho lembrança de falar com o meu pai, eu falo, pai, eu quero tocar saxofone. E ele falou assim, da onde você tirou isso? Você sabe? Já vi um saxofone? Você sabe o que é um saxofone? Por que você quer um saxofone? Então, assim, tem algum evento aí perdido e que, sei lá, nesses 20 anos que eu faço terapia, a gente ainda não descobriu, ainda não apareceu, assim, uma memória que estava oculta ali em algum lugar e tal. Mas, desde sempre. E aí, essa loucura, né? Porque hoje eu estou com 43, 33 anos de saxofone, então, eu nem lembro como é que é não tocar. Você não tem registro de você sem tocar. Não lembro como é que é isso. Mas, engraçado, porque eu ia perguntar justamente isso. Como é que a pessoa vai para os metais? Não é um caminho natural. Porque você falou que tem a música dentro da sua casa. Então, acredito que a canção tivesse muito presente. Cantar e tocar. E o saxofone, ele é... Não permite isso. Permite? Permite muito. Como? Como? Permite muito. Inclusive, a banda que você citou que eu faço parte é um trabalho em torno de canções. Sim, sim. E aí a gente já vai começar a falar sobre o processo de criação. E é uma coisa... É uma coisa muito louca, assim, porque eu... É meio quase assim, quase como um chamado de uma vida inteira que coisas que eu faço hoje em dia, coisas que se consolidaram como práticas ali no MetaMeta, por exemplo, são coisas que eu faço desde molequinho, desde os meus primeiros anos de saxofone, por ter muito contato com o universo da canção, por ter muito contato com esse repertório que não tinha saxofone, e eu já ficava imaginando como seria colocar o saxofone dentro da estrutura dessas músicas. Porque num modelo muito clássico de arranjo, você tem um naipe de metais, o naipe que seria essa formação menor, que geralmente é o saxofone, o trompete e o trombone. Pode ser sax alto, o tenor e tal, às vezes são dois saxofones, às vezes... Enfim. Diversas configurações, mas geralmente é isso, entre três e quatro músicos. e que existe um caminho clássico de arranjar para essa formação dentro da estrutura da canção, aonde faz comentários, aonde pontua melodias, geralmente nos espaços da voz. Eu, como sempre, muito fominha, muito afim de tocar, eu achava aquilo muito pouco. E eu queria, eu ficava pensando assim, pô, o naipe é aquele cara que vem de vez em quando e toca de vez em quando. Eu queria ser da banda, eu queria estar na cozinha, eu queria tocar o tempo inteiro. Então, desde sempre, os discos que eu tinha em casa, João Bosco, Elis Regina, tinha Paulinho da Viola, Gil, eu ficava tocando junto com esses álbuns, com essas músicas que eu gostava muito, não improvisando em cima, não ficava solando em cima, mas procurando já uma forma de me encaixar no arranjo onde eu fizesse parte da base, assim como o baixo, como a guitarra, como um instrumento melódico dentro da base. E aí, por conta disso, eu comecei a prestar atenção em outros elementos que também não são tradicionais. Eu comecei a me influenciar pelas linhas de baixo, pelos riffs de guitarra, e eu comecei a raciocinar dessa forma. E eu sempre tive essa ligação com a canção. Então, eu ouvia as músicas, eu ouvia as melodias, ouvia as letras, e eu queria fazer parte daquilo. E isso influenciou a minha maneira de tocar. Assim, eu estou repetindo isso porque, no fim das contas, eu, quando eu estou na função de instrumentista, de band leader, de fazer o meu trabalho solo instrumental, eu penso na interpretação da melodia não somente como um instrumentista, mas como se aquilo fosse uma canção, mas que está sendo executada de uma forma instrumental, sem uma letra. E, assim, tenho provas disso porque, por exemplo, na charanga, no carnaval, as pessoas acompanham o bloco cantando uma melodia que não tem letra, junto com o que a gente está tocando. Então, essa influência, esse caminho de composição para a música instrumental vem daí, vem dessa minha ligação, da minha vontade de fazer canção. E é engraçado porque, durante um tempo longo da minha vida, eu ouvi muitos instrumentistas que não eram saxofonistas porque eu não encontrava, nesse universo do saxofone, essa linguagem que eu queria, da construção dos temas como se fossem canções e tal. E aí, depois, na hora do improviso, a gente... Rasga. É, aí vai que vai. Mas que esse mote inicial fosse essa melodia, que fosse uma coisa marcante, cantável, com essa função, com essa cara. mas você teve um processo de formação como saxofonista, escola de música. Como? Porque é uma briga. Entendo que isso fosse um conflito entre qual é a formação e uma formação tradicional do saxofonista e o que você buscava. Ou não? 100%. 100% conflito. Aliás, até hoje é só conflito. Porque você ouve guitarra e toca saxofone. Baixo e toca saxofone. Na escola, eu acredito que alguém tenha te dito não, filho. Isso não é pra você. Isso é pra outros. Eu ouvi coisas muito absurdas na escola. Eu não sei se eu posso falar isso aqui num podcast do Instituto de Educação e tal, mas eu fugi de duas faculdades de música. Eu fiz... Eu fiz em cada uma, eu fiz um semestre mais ou menos bem feito, um semestre cagado e aí depois saí fora. Nas duas. por falta mesmo de conseguir me encaixar, de não... Sentir que aquele ambiente não era pra mim, que aquele formato, aquele processo não era pra mim e tal. Então, tinha uma piadinha que eu ouvia ali. Eu entrei em 99 na Unicamp, né? Falou assim, ah, o cantor é aquilo que existe entre a introdução e o solo. Tanto que quando saiu o primeiro disco do MetaMetá em 2011, eu li umas críticas sobre o disco quando as pessoas ainda escreviam na internet, quando as pessoas ainda tinham um blog há meio século atrás, falando... meio que dizendo que eu estava miguelando. Pô, então o sexo está miguelando, muito pouca nota, tem a música, não tem um solo. E quando justamente ali a ideia, o conceito daquilo ali era fazer parte da engrenagem do arranjo. E especialmente o primeiro disco do MetaMetá, assim que eu acredito que na nossa vida o primeiro disco ele é, apesar de ser o primeiro disco, ele é um parênteses no que a gente fazia e no que a gente fez depois. Porque o nosso jeito de tocar, na verdade, não é exatamente aquele. A gente estava naquela onda, naquele momento, muito impactado por estar tocando na Casa de Francisca, que era um espaço muito pequeno, acústico, onde o volume tinha que ser muito controlado. Então os arranjos eram feitos daquela forma. Era tudo muito espaçado, era vazio, era baixo e tal. Tinha essa ideia porque o projeto nasceu ali, ele se consolidou ali. Então ali era a nossa referência. O que a gente fez antes disso é mais barulhento e o que a gente fez depois disso também é. Então por isso que eu digo que é uma espécie de parênteses. Mas deixa eu entender, porque quando você trabalha nas oficinas da charanga, você trabalha já pensando nesse protagonismo, essa conversa, esse diálogo no sax com a voz, ele participando da canção. Ah, mas aí é diferente, porque, por exemplo, na charanga a gente não tem o cantor. Os instrumentos de sopro eles vão fazer às vezes da voz. Mas é uma mudança de mentalidade radical. Sim, mas são caminhos... Eu não sei, eu não vou dizer que eles são paralelos porque eu acho que em algum momento eles se cruzam, eles se entrelaçam. Mas... Sim, aí é o instrumentista, aí sou eu. saindo da base, abandonando essa função para entrar numa função de protagonismo, né? E aí são muitas formas, são muitos processos, são muitos caminhos. E aí, por exemplo, no caso específico da charanga, são caminhos... Literalmente são caminhos, porque os arranjos, as músicas da charanga eu geralmente eu faço andando na rua. porque eu fico pensando assim, eu não tenho como reproduzir um carnaval, mas o mais próximo disso é eu andar na rua. Então eu ando na rua pensando naquelas melodias e pensando assim, se eu estiver aqui na rua assim, pulando assim, vai dar certo essa melodia? Eu vou conseguir cantar essa melodia? Eu acho que não, está muito rebuscado, isso aqui não vai dar certo. E aí também, porque a coisa tem que se adaptar também. A charanga começou como banda, depois virou bloco, e aí com o surgimento do bloco veio a demanda pela oficina. A demanda veio de pessoas que queriam participar do bloco, porque no começo eu falei assim, gente, vamos lá, carnaval, que coisa linda, maravilhosa, que momento de suspensão, vamos todo mundo se encontrar e ser feliz e não é bem assim. O ser humano não é um bichinho muito fácil. E aí, de repente, você vira, não, espera aí, não é essa alegria toda não, a gente tem que organizar as coisas, espera aí, isso aqui pode, isso aqui não pode. E aí você vai descobrindo também que, por exemplo, músicas que eu toco na banda, quando eu levo essas músicas para o bloco, os arranjos que funcionam na banda por conta do contexto, que muitas vezes é um contexto de palco, onde a gente está microfonado e tal, eles funcionam. Na rua, não funciona. Na rua, a gente precisa ocupar o espaço. Então, a gente precisa reforçar o que tem que ser dito. Então, eu acho engraçado, assim, às vezes, quando as pessoas viram para mim e falam assim, meu, os arranjos da charana na rua é uma loucura, é muito bom, não sei o que, eu pensando assim, gente, há um monte de partiturinho nisso, todo mundo tocando alguma coisa junto. Porque é o que funciona, porque é o que tem um poder, que aí tem até uma tecnologia de ocupação do espaço, que é você reforçar aquele couro principal e fazer aquele couro principal chegar no maior número de pessoas possível. E existe uma metodologia para isso? Você desenvolveu algum tipo de metodologia para encontrar esse... Metodologia, eu acho que é uma palavra muito forte para... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho o meu jeito de ensinar, de conduzir as coisas. Chamar isso de método, eu acho que seria... É... Eu acho que eu... Eu estaria convidando alguém a gritar truco aqui, mas... Eu tenho... Tenho o meu jeito de fazer... De fazer as coisas, né? Por exemplo, nessa questão do ensino, coisas ali que vão acontecendo na charanga, né? Então, por exemplo, eu penso a criação dos arranjos se... Isso aqui, a gente vai tocar parado ou a gente vai tocar andando? Tá. Andando é uma coisa. Parado, o arranjo pode ser um pouquinho mais complexo. Então, por exemplo, os sambas... Mesmo na rua. Mesmo na rua. Falando de rua. Falando de rua. Falando de carnaval. Tá. Então, por exemplo, os sambas que a gente toca, a gente toca parado. Porque tocar samba não é um negócio fácil. É muita síncopa e tal e... Às vezes, coisa de estar andando. Você está andando num tempo e você está tocando em outro, isso confunde. É muito fácil da coisa desandar. Tá. Então, o repertório, a ordem das músicas e o tipo de arranjo que eu vou... que eu vou criar tem a ver com isso também. Isso aqui é pra gente tocar parado, isso aqui é pra gente tocar andando. Então, por exemplo, em contraponto a isso, as marchinhas de carnaval que a gente toca sempre andando, o arranjo das marchinhas é sempre em uníssono. Todas... Todo mundo tocando a mesma coisa junto. até por uma questão prática de que a marchinha ela é uma marcha. Você está marchando. É mais natural que todo mundo caminhe no mesmo ritmo e que esse ritmo seja mais fácil de ser mantido. Você mantém o ritmo no corpo andando na rua. E... quando a gente começa a andar, aí tem mil questões. O sol tem o cansaço, é... a sede. Então, na hora das marchinhas é todo mundo fazendo a mesma coisa? Porque se... Pô, se alguém cansar, alguém precisar respirar, alguém precisa tomar uma água e tal, pode fazer que a gente está todo mundo aqui no mesmo objetivo. A hora que a gente está parado, que é tudo mais controlado, aí a gente pode deixar o arranjo um pouquinho mais complexo ou menos simples. Pode ter duas vozes, pode ter uma abertura de voz e uma linha de baixo. Nessas horas, dá certo fazer isso. Vamos falar de charanguinha? Vamos. como é que... Eu fiquei muito curioso. Eu adoro a charanguinha, adoro, adoro. Eu nem tenho mais filho pequeno. Mas como é que surgiu a charanguinha e essa ideia de trazer o bloco para a criança, ter a banda das crianças? É, eu... Música para criança é diferente? Já emenda tudo? Eu... Assim, eu não sou muito fã de música de criança. Então, a charanguinha, óbvio que sim, a gente fez, acabou fazendo um EPzinho com quatro músicas, três delas têm letra, são parcerias minhas com a Alice Coutinho, no sentido de envolver as crianças. Mas não no sentido de serem infantis. Porque a sonoridade é a mesma sonoridade, é a mesma charanga. No dia da charanguinha, é a mesma charanga tocando aquilo ali. Então, a charanguinha é sobre o contexto, é sobre você privilegiar as crianças naquele momento. São as mesmas pessoas tocando, a instrumentação é a mesma, tudo acontecendo da mesma forma. Agora, é óbvio que a charanga, que o carnaval, o carnaval tem um outro contexto. Social, político, o ambiente é outro, o foco ali é outro, outras coisas estão sendo debatidas. Então, é isso, óbvio que são momentos diferentes, são brincadeiras diferentes. Mas o material é o mesmo, muito do que a gente toca na charanga, a gente toca na charanguinha também. Como é, na sua cabeça, se você fosse formular um jeito, como seria a educação musical ideal? Como é que é uma iniciação musical para uma criança? olha, eu não tenho muito talento para dar aula para a criança. Mas você tem uma filha. Aula a aula, né? Sim. Mas o que eu acho interessante e tenho o prazer de fazer com ela e gosto muito de observar ela fazendo, em alguns momentos quando a gente está em casa, eu chamo ela para dentro do meu escritório, que é meu escritório, meu estúdiozinho, onde os instrumentos ficam todos montados e deixam ela se virar. Então, assim, eu acredito, ela está com cinco anos, agora vai fazer seis. Então, assim como é com a criança descobrindo os sabores, descobrindo os alimentos, eu acho que é ela descobrindo os instrumentos. Então, ela tem um pandeiro e ela bate no pandeiro e ela... Não é sobre ela tocar aquilo ali, não é sobre ela ter o timing, o ritmo, mas é sobre ela entender que, tá, esse instrumento eu toco batendo a mão e ele tem um grave aqui no meio e ele tem um agudo aqui e aqui na ponta e no meio são sons diferentes. Tá, legal. Esse outro aqui, tá, é de raspar e eu faço esse movimento e eu posso bater, eu posso fazer isso daqui, porque eu acho que nisso ela tá ali experimentando as coisas e ela vai entender o que é que agrada mais ela, entendeu? Mais do que simplesmente falar, agora, sabe, num formato de aula, agora a gente vai fazer uma aula desse instrumento aqui. Então, isso eu acho um caminho interessante, deixar a criança dançar, né, que eu acho que é isso, eu acho que o ensino da música, ele poderia, ele deveria ser mais completo, mais complexo, do que simplesmente você traçar um caminho matemático onde você pode medir matematicamente a evolução, né, porque, por exemplo, se você estabelece graus de dificuldade, ah, isso aqui é fácil, pronto, fiz, isso aqui é médio, isso aqui é difícil, isso aqui é muito difícil, e assim, é uma coisa que você vai pensar assim, pô, como que você vai formar um músico pra ele tocar, pra ele fazer um baile, pra ele fazer um som dançante, um músico que não gosta de dançar, que não sabe dançar, que muitas vezes tem problema tem aquela coisa da autoconsciência de tipo, meu Deus, eu tô dançando, não, que feio isso, não, eu tenho que só tocar, eu acho que no sentido de humanizar a coisa, sabe, mais do que simplesmente tentar criar pessoas com habilidades muito específicas, virtuosísticas e tal, que é um caminho que ele pode ser natural pra algumas pessoas também, mas que pra muita gente não é e muita gente vai se frustrar, muita gente vai abandonar aquilo, né, e aí a gente deixa de ter a música como um elemento da vida e passa a ter a música só como um produto pra ser consumido, então a ideia da charanga é um pouco isso, é trazer pessoas que não são músicos pra fazer parte de um coletivo, fazer parte de criar uma rede, ter a experiência musical, as pessoas quando elas começam a tocar um instrumento elas automaticamente elas se interessam mais por música, elas melhoram como público, o nosso tempo tá acabando, eu ficaria mais um tempão aqui, então muito bom, mas é isso, o nosso tempo tá acabando, foi incrível, foi uma convivência, aprendi muito, já estou aprendendo música, já é uma educação musical, e agradeço muito a sua presença, até quando o convite, muito obrigada, eu que agradeço, valeu, e esse foi o Caminhos da Criação, um programa criado pelo Instituto Arte na Escola para ter uma conversa com artistas sobre processos de criação, até a próxima, tchau, 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 tchau,